Zerei As Dusk Falls do Xbox Series S em mais ou menos 6 horas e vou comentar pra vocês aqui o que eu achei do game Bom, as primeiras impressões que eu tive dele, primeiros minutos, foi de algo estranho, sabe? Eu não tinha me acostumado no comecinho com essa pegada que ele tem de slideshow Parece um slide, parecem quadrinhos, porque os personagens, as pessoas e animais no jogo são retratados por desenhos São desenhados quadro a quadro e são quadros bem diferentes um do outro, são apenas as reações, os movimentos principais que eles vão tendo Já o cenário é todo em 3D, como um game normal e é muito bonito, é bem caprichado No começo isso me estranhou um pouco, mas depois de um tempo eu comecei a me acostumar e até gostar desse estilo diferente do jogo No fim das contas eu achei uma experiência muito legal e diferentona Já a história, que é a parte principal, é uma coisa também que com o decorrer do jogo foi me deixando mais interessado E no final terminou muito bem e você faz escolhas o tempo todo e muitas escolhas que interferem no progresso da história Então não é aquele tipo de jogo que são momentos X que são muito importantes e só esses definem Não, tem vários momentos em combinações de decisões que vão ocasionando mudanças e rumos diferentes na história Bom, pra resumir o começo da história, que sem dar nenhum spoiler pra vocês A gente controla aí uma família que tá se mudando, eles estão aí fazendo uma viagem de carro pra se mudar E de outro lado também temos um grupo de jovens que assaltou a casa de um xerife E acabou dando errado esse assalto, esse roubo lá, a casa do xerife Que era pra ser um roubo e acaba virando um assalto porque, bom, vocês que jogarem vão ver E pra resumir pra vocês aqui, não quero dar muito spoiler, né, e o jogo ele é basicamente um filme interativo Tipo, a gente tem naqueles jogos da Telltale, como por exemplo a gente também tem no Life is Strange Só que aqui ele é mais filme mesmo, porque você não controla o personagem livremente em nenhum momento Você controla decisões dele, tanto que em alguns momentos que ele fica parado ali pra você fazer algumas coisas no cenário E você simplesmente toma decisões, você não controla ele, porque lembra que eu falei que a arte do jogo são quadros Que vão sendo desenhados aí do personagem, são imagens desenhadas dele no cenário em 3D Então até por isso você não tem uma movimentação livre do personagem Mas tudo funciona muito bem, como eu falei, a sensação que dá do jogo é que você tá vendo quadrinhos, sabe Por mais que o cenário é em 3D, mas parece que você tá vendo quadrinhos com as reações e tudo mais A história vai se desenrolando, ficando extremamente interessante, principalmente porque suas decisões realmente importam E no fim das contas foi uma experiência muito legal e que eu recomendo, tá Eu recomendo pra todo mundo que puder jogar, eu joguei através da Xbox Game Pass Então se ele tiver disponível em algum serviço, não pense duas vezes Se você te interessou o que você viu aqui, corre lá e vai jogar E se você for comprar ele, eu acho que é um jogo que tem que ser uma ótima promoção, é claro Porque é o tipo de jogo que ele é bem linear, apesar de ter escolhas diferentes Você pode estar jogando outras vezes pra fazer um rumo bem diferente Eu acho que esse tipo de experiência é legal jogar uma vez Porque você joga e aquela é a sua experiência É assim que eu trato esse tipo de jogo, eu nunca jogo duas vezes Porque a primeira experiência que eu tenho, pra mim, é isso que aconteceu É essa versão definitiva da história do jogo Bom, comenta o que você acha desse tipo de jogo aqui E pelo que você viu aqui no vídeo, você ficou interessado? Você já jogou o S-Desk Falls? O que você achou? Eu gostei bastante, foi uma experiência bem legal e surpreendente Eu esperava menos do jogo e ele me surpreendeu sendo uma experiência bem única Diferentona com a sua arte e com uma história bem marcante Música 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 Música